basta um ingrediente natural no seu sabão sem soda que ele vai limpar tudo gente hoje eu tô trazendo para vocês uma receita de um sabão caseiro sem soda super espumante e poderosíssimo ele vai limpar tudo aí na sua casa então que a gente vai fazer aqui com essa receita incrível qualquer ingrediente natural gente ingrediente natural da nossa receita hoje é as folhas do mamão eu tô aqui com duas folhas de mamão bem grandes e a gente vai bater essas duas folhas em um litro de água aqui no copo do esticador e vamos passar aqui no paninho qualquer paninho que vocês tiverem limpinho podem tá passando tá bom vou trazer as folhas aqui no copinho vou bater já volto com você escoando um litro de água e duas folhas bem grandes aqui que é o nosso ingrediente surpresa gente ele é um clareador natural tá bom já volto com vocês a gente voltando aqui gente eu entrei medindo desculpa eu já bati ó agora vamos coar tô com um paninho aqui ó e pronto os gruminhos a gente já joga no pé das plantas fazendo adubo ecológico aqui gente assim que terminar de coar já volto com você Oi gente voltando aqui com vocês olha isso aqui opa gente desculpa aí deu uma tremidinha ó deu uma espremida aqui já passei tudo agora aqui eu vou acrescentar mais dois litros de água na panela e a gente vai levar para ferver viu ela só pega até três litros de água gente então três aqui dois aqui na leiteirinha tá bom vou colocar aqui para ferver e já volto com vocês a gente voltando aqui com vocês enquanto tá fervendo olha aqui já ralei uma barra de sabão gente precisa de nada de limão pode ser o neutro também viu que dá certo tô aqui com dois detergente de limão se vocês usarem o detergente neutro usa o sabão glicerinado neutro também tá bom vamos virar aqui e vai ficar um sabão gente poderosíssimo para tudo viu sabão e detergente ele dá os dois acessos para fazer limpeza em geral da casa aqui a gente passa uma arminha já aproveita também né agora vamos dar uma uma viradinha aqui eu vou trazer o primeiro aqui vai ser dois litros de água da leiteirinha olha isso pegar um paninho tá muito quente tá aqui do lado vou virar com vocês aqui a leiteirinha dois litros de água fervendo e agora vamos mexer aqui gente até não ficar gruminho nenhum tá bom e já volto com vocês meus amores voltando aqui já dissolvi aqui agora eu vou acrescentar gente é só mexer e até ficar sem gruminho nenhum tá bom viu agora eu vou virar a panela aqui com vocês já ferveu gente fervo com cinco seis minutos tá bom nosso clareante natural sem falar gente que ele mesmo é um conservante da receita viu vai ajudar todo mundo aí e agora é só a gente deixar ele esfriar tá bom vou deixar por vinte e quatro horas esfriou volto com vocês e gente voltando aqui com a nossa receita após o descanso de uma noite olha como que tá perolado na grossura perfeita sem bada sem gosna sem nada já podemos colocar nas garrafas viu meus amores gostos tô aqui tanto né que ele dá dois acessos a roupas e louças podemos colocar tanto nas garrafinhas de um litro ou pet ou nas bombinhas para detergente ó outra coisa gente essas bombinhas para detergente o site mvm tá tendo para vendas viu tem o número deles e o whatsapp pode tá entrando aí quem tá fazendo é detergente para vender entra na descrição clique aí no whatsapp conversa com eles aí diretamente só colocar aqui vamos olha que perfeição a espuma gente não acaba não tem baba não tem gosto e não vai engrossar mais do que isso viu muitos vão perguntar olha eu quero mais grosso se quiserem mais grosso tem que diminuir 500 ml da água eu vou terminar de encher aqui porque dá espuminha já volto com vocês voltando aqui meus amores terminei de colocar já nas garrafas ó como que tabacinha já vazia e olha olha isso então rendendo aqui ó um dois três quatro cinco litros e duzentos ml fazendo aqui para gente fazer aquele testezinho como eu disse né dá para ser usado tanto em roupas como louças na limpeza em geral nesse momento aqui já pode ser usado né já tá o descanso ó eu coloquei uma tampinha aqui ó o caimento perfeito sem barba sem nada ó espuma gente que não acaba é o que a gente quer né as panelas a gente vai dar aquele brilho vocês vão se apaixonar olha isso nas roupas principalmente roupas com manchas aí viu como eu disse a folha do mamão ele é um clareante natural espero que vocês tenham gostado do vídeo meus amores dá muito like na receita e compartilha bastante nas redes sociais faça com que a receita chegue mais pessoas tá bom tchau no mais fiquem com Deus e aí e aí e aí